Salve, salve, molecadas! Tudo bom com vocês? Felipe Calamã aqui. Hoje vim trazer pra gente a parte 2 da box Ascensão dos Duelistas, tá? O último vídeo foi muito legal, a gente tirou uma Secret já, tiramos uma Ultra também. Bom, meu, o que a gente tira nesse daqui? Galera, eu queria agradecer muito o pessoal da Faraocard que mandou essas boxes pra gente. Muito obrigado mesmo. Dá uma olhada no site deles, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Tem bastante carta avulsa legal lá. Tem muito produto fechado, tipo box e tudo mais também. Galera, eu queria falar pra vocês, eu consegui pra gente um cupom de desconto com eles, tá? Vocês têm 10% de desconto se vocês comprarem lá e usarem o cupom Hora do Duelo TCG, que é o nome do canal. Tudo escrito em maiúsculo e tudo junto, beleza? Então, Hora do Duelo TCG, tudo junto em maiúscula, vocês ganham 10% de desconto na compra. Vale por duas compras, então aproveitem, beleza? Façam suas compras lá, vocês vão ajudar o canal aqui, que eles vão perceber que vocês estão vindo pelo canal. E vocês também vão conseguir coisas mais baratas, beleza? Espero que vocês gostem, espero que vocês apoiem, ajudem aqui de todas as formas que vocês puderem. E é isso, bora pro vídeo. Mais 12 boosters aqui da box Rise of the Duelist, Ascensão do Duelista. Galera, peço pra vocês, se vocês forem novos aqui, já se inscrevam no canal, a gente tá tendo muito inscrito e eu tô muito feliz com isso. Muito obrigado a todo mundo que tem se inscrito. Deixem seu like, tudo isso ajuda muito o canal. Deixem seu comentário também, eu sempre respondo todo mundo nos comentários. Então, seja muito bem-vindo e vamos lá. Primeiro booster, lembrando que a gente já tirou uma Ultra e uma Secret. Vamos ver o que a gente tira. Senhora Obscura, Caprichosa. Melfi, Mami. Megalito, Pool. Maldição do Dragão, o Dragão Amaldiçoado. E tiramos uma Ultra já, meu Deus, que da hora. Mago, Win, a Canalizadora do Vento. Não sei se é boa, eu acho que ela é uma das caras. Mas, cara, olha que linda. Que carta maravilhosa. Você pode descartar este card em um outro Monstro de Vento. Adicione um Monstro de Vento com 1500 ou menos de defesa do seu deck à sua mão. Exceto ela mesmo. Além disso, você não pode ativar este efeito de monstro pelo resto deste turno. Quando um Monstro de Vento que você controla for destruído em batalha, enquanto este card estiver na sua mão, você pode invocar este card por invocação especial. Você só pode usar cada efeito de Win uma vez por turno. Cara, que carta bonita. Nossa, eu apaixonei nessa carta. Olha isso. Que bonita, gostei. Nossa primeira Ultra no primeiro Booster. Linkinho. Card Guard na Câmara Artista. Dados Jogados. E Samurai Super Pesado Espantalho. Cara, essas boxes vieram muito abençoadas, hein? A gente tem mais uma box que a gente vai abrir ainda, beleza? Vamos lá, segundo Booster. Melfi, Rebi. Infernobre, Cavaleiro, Astolfo. Batã, Vermelha. Senhora Obscura, Saciada. Soldado Gaia, o Cavaleiro Impetuoso é a nossa Super. Cara, estão muito bonitas as cartas, hein? Nossa Senhora. Sono Sucata. Encontro, Dogmática. Revolta do Senhor, Obscuro. E Dedê, Arca. Bom, vamos lá, mais um Booster. Tamo com bastante sorte. Mão do Trovão. Infernobre, Cavaleiro, Malgis. Melfi, Pony. Draxinim, Lâmpada. Jarra Resgatável, nossa Super. Essa carta é bem interessante. Você pode banir uma armadilha do seu cemitério. Adicione do seu cemitério, sua mão, uma armadilha com um nome original diferente que o desse card banido. Você só pode usar este efeito uma vez por turno. Então, ela é uma armadilha contínua que fica resgatando traps do cemitério. Você banha uma e busca a outra. É muito boa, muito boa. Ira de Kairi Uxin. Linquinho. Espiral Renascido. E Jarra Peladura. Vamos lá, então. Mais um Booster. Infernobre, Cavaleiro, Capitão, Roland. Infernobre, Cavaleiro, Astolfo. E... Uma Secret. Titã Niclade, o Dragão da Cinza. Essa eu não tirei ainda. Caído de Arbas, mais um monstro com 2.500 ou mais de ataque. Ganha ataque igual aos níveis originais combinados dos monstros usados para sua invocação fusão vezes 100. Depois que este card for invocado por invocação fusão pelo resto deste turno, ele não é afetado pelos efeitos ativados de quaisquer outros monstros invocados por invocação especial do deck adicional. Durante a fase final, se este card estiver no cemitério porque foi enviado para lá, você pode adicionar a sua mão ou invocar por invocação especial um caído de Arbas ou monstro dogmática do seu deck. Você só pode usar este efeito de Titã Niclade, o Dragão das Cinzas, uma vez por turno. Cara, a cartinha é muito boa, hein? Mais uma Secret, então. Acho que Secret a gente não tem mais para tirar, se eu não me engano, são duas por box. E essa aqui a gente tirou uma no primeiro vídeo e uma nessa. Então, cara, que da hora. Essa carta é muito boa. Dados jogados. Descarga, Espiral. Esconde, esconde, Melfi. E punição dogmática. Mais um booster. Vamos ver se a gente consegue tirar mais ultras agora. Infernobre Cavaleiro, Astolfo. Dogmática, Nexus. Reservingador, Automato. Diabrede de Foices Afiadas. Pedra Angular, Nemesis. Tiramos uma super. Saga dos Guerreiros Antigos. Descarga, Espiral. Ator do Abismo. Pequena Estrela Cintilante. E mais uma punição dogmática. Vamos lá, mais um booster. Broca Perfuratriz, Vespanato. Melfi Feni. Dogmática Tel, O Soco de Ferro. Baleia Cruel Peladura. Uh, mais uma ultra. Galera, estamos com muita sorte. Que isso? Prisão do Dragão de Gelo. Escolha um monstro no cemitério do seu oponente e invoque-o por invocação especial no seu campo. Mas seus efeitos são negados. E depois você pode banir o monstro dos campos dos dois duelistas. Que tenham o mesmo tipo um do outro. Você só pode ativar um prisão do Dragão de Gelo por turno. Você dá um Monster Reborn no cemitério do seu oponente e ainda bane coisas do campo dele. Muito boa. Nossa ultra. Terceira ultra. Samurai Super Pesado. Espantalho. Descarga, Espiral. Chifre do Olifante. E Espiral, Renascido. Temos mais seis booster ainda. E já tiramos nossas três super e duas secrets. Vamos ver o que mais que tem pra gente. Se tem alguma coisa ainda. A gente tá com muita sorte. Já tirou tudo que podia. Vamos lá. Senhora Obscura Saciada. Diabrete de Foices Afiadas. Maldição do Dragão. O Dragão Amaldiçoado. Batam Vermelha. Super. Juramento dos Guerreiros Antigos. Senhores Dragão. Vou deixar aí focado pra vocês. Essa aqui acho que a gente ainda não tirou. Beleza? Se vocês quiserem ler. Muito bom. Card Guardia na Câmara Artista. Fusão Espiral. Encontro Dogmática. E Nação Dogmática. Mais cinco boosters pra gente. Cara, que da hora. A gente tá tirando muita coisa boa. Vamos lá. Infernobre Cavaleiro Malges. Fofo Animal Golfinho. Draxinim Lâmpada. Melfi Fene. E Retimer Reviver Emitter. Se este card estiver na sua mão. Ou cemitério. Você pode escolher um monstro com a face para cima em cada campo. Coloca-os com a face para baixo em posição de defesa. Se isso acontecer. Invoca este card por invocação especial. Mas banam-o quando ele deixar o campo. Muito bom. Dados Jogados. Reparo Pela Dura. Ira de Kairil Shin. E Revolta do Senhor Obscuro. Vamos lá. Mais um booster. Tem mais quatro ainda. Rezor Vingador Automato. Infernobre Cavaleiro Malges. Senhor Obscuro Nergal. Melfi Reb. Uh, mais uma ultra. Fornecedor Coakmeiro. Eu achei que não tinha mais. Rocha Efeito. Se um monstro rocha com a face para cima que você controla for enviado para o cemitério. Exceto durante a etapa de dano. Você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Se este card for invocado por invocação especial. Você pode adicionar do seu deck a sua mão um núcleo de ferro Coakmeiro. Ou um card que liste especificamente núcleo Coakmeiro em seu texto. Exceto ela mesma. Você só pode usar cada efeito uma vez por turno. Cara, que da hora, hein? Nossa, mais uma ultra para a gente. Quatro ultras já. Jarrapeladura. Linkinho. Esconde, esconde Melfi. E Nação Dogmática. Mais três boosters para a gente. Vamos lá, acabando. Essa é a primeira box, galera. A gente ainda tem mais uma box para abrir, hein? Não esqueçam disso. Fofo Animal, Golfinho. Baleia, Cruel, Peladura. Melfi, Pony. Melfi, Fanny. Gaia, o Cavaleiro Mágico. As cartas Gaia estão muito bonitas. Se você não controlar nenhum monstro ou seu oponente controlar um monstro com 2.300 ou mais de ataque, você pode invocar essa carta por invocação normal sem oferecer tributo. Se este card for invocado por normal ou especial, você pode invocar por invocação especial um monstro dragão de nível 5 da sua mão ou do cemitério em posição de defesa. Você só pode usar este efeito de Gaia uma vez por turno. Muito bom também. Dedei Maligno. Infernarmas Nobres, Rautecler. Samurai, Super Pesado, Espantalho e Dedé Arca. Bom, temos mais dois booters. Vamos ver. Batã, Vermelha. Mão do Trovão. Diabrete de Foices Afiadas. Mesh Amático, Diâmetro. Melfi Cat. Esse daqui é o gatinho do deck Melfi. A gente tirou o cachorro no outro vídeo. E nesse aqui a gente tirou o gatinho. Então, galera, guardem o profile desse daqui, eu vou trazer pra vocês, vocês vão ver que deck legal. Se seu oponente invocar um ou mais monstros por invocação normal, especial, exceto durante a etapa de dano, ou se o monstro do oponente escolher este card como alvo de ataque, você pode devolver este card pra mão e depois você pode adicionar o monstro besta do seu deck à sua mão, exceto o Melfi Cat. Durante sua fase final, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão e você só pode usar cada efeito uma vez por turno. Ira de Kai e Ushin. Reparo Peladura Saga dos Guerreiros Antigos e Fusão Espiral. Bom, galera, nosso último booster. Vamos lá. Torçam pra gente. Podia vir uma quinta ultra, será? Nelfi Mami. Maldição do Dragão. O Dragão Amaldiçoado. Gaia Galopante. Senhora Obscura Saciada. E... Magelianica. A Cidade do Mar Profundo. Quando este card for ativado, você pode colocar um monstro de água do seu deck no topo do seu deck. Uma vez por turno, você pode escolher um monstro de água que você controla, aumente o nível dele em 1 ou 2 até o final do turno. Mesmo que este card deixe o campo. Uma vez por turno, durante sua fase principal, se você invocar pra invocação especial um monstro sincro de água, você pode olhar a mão do seu oponente, se isso acontecer até a fase final, bana um card da mão dele com a face para cima. Casa de Jogos Melfi. Pega, pega Melfi. Dede Arca. E Infernarmas Nobres. Haltecler. Nossa última. Bom, galera, essa foi a nossa box. Então, assim, são dos duelistas. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Lembrar a vocês que a gente tem mais um aqui, ó, que a gente vai abrir nos próximos vídeos. Então, aguardem, beleza? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Se a gente der sorte e tirar que nem essa, meu Deus, a gente tava com muita sorte hoje. A gente tirou várias ultras boas, várias secrets legais. Então, que da hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês gostaram, peço que deixem seu like aí. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Mil inscritos eu vou trazer o sorteio pra vocês, tá? Se vocês chegarem até novembro. Então, vocês têm quase dois meses aí pra chegar a mil inscritos. Espero que vocês consigam pra gente fazer esse sorteio da Megatinho. Eu não vejo a hora, tá? Eu tô bem feliz. Espero que o canal consiga continuar crescendo. A gente tá crescendo muito rápido. A gente teve onze inscritos ontem. Então, que continue assim, galera. De verdade, fico muito feliz. Muito obrigado, tá bom? Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Deixando comentário, deixando like. Tudo isso ajuda muito quando vocês fazem aqui no canal, beleza? Galera, eu queria agradecer a Loja Faraó por ter mandado as duas boxes pra gente, tá? Essa que a gente abriu agora e essa que a gente vai abrir nos próximos vídeos. Então, muito obrigado, pessoal da Faraó. E, galera, eles estão disponibilizando pra vocês, tá? Cupons de desconto. Então, Hora do Duelo TCG, tudo em maiúscula e tudo junto. Se vocês digitarem na compra, vocês vão ganhar dez por cento de desconto. Então, ajudem o canal, passem lá na loja deles e comprem, tá bom? Vocês vão gostar. Eles têm muita coisa boa, muita coisa barata. Então, dá uma olhada lá. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então, é isso. Hora do Duelo TCG, tudo junto, em maiúscula, dez por cento nas avulsos pra vocês, tá? Só vale pra avulsos e vocês podem usar até duas vezes, tá bom? Então, façam bom proveito do cupom. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se inscreva. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri